Só um pouquinho, fique quietinho, deixa eu falar um negócio aqui Tem uma mulher aqui, uma, uma, só uma, só a última mensagem que eu vou passar, tá, Jô? Vou dar uma com você Tem uma mulher aqui que falou assim Rapaz, esse pregador podia me chamar Podia me chamar, eu vou chamar você, tá? Ela falou assim, ele podia me chamar, tá? Eu vou chamar, Deus vai te curar, gente Eu vou chamar, Deus vai te curar Sabe por quê? Porque às vezes a sua campanha todinha foi pra Deus te libertar Foi pra Deus te curar E você sentadinho, você fala assim Me chama, Deus, me chama, eu quero ir lá Eu quero que ele ore por mim Irmão, a senhora, agora você deve esperar pra dar glória pra falar A gente deve esperar Irmão, só olha aqui, irmão, vem aqui O que que tem lá, assim? Aí, tá? Essa é a irmã, assim Essa é a irmã Essa é a irmã Prestar atenção Eu nem veneno o papo Vem cá, irmão Vem cá, irmão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá A senhora, Deus, mandou uma vez só Tá? Uma vez só Vem cá, velho Vem cá, você, velho Vem cá A senhora, você vai colocar a mão aqui dentro Eu não quero colocar a mão aqui dentro Que ninguém quiser Depois que eu empurrei Que eu coloquei a mão e tal e tal É vocês mesmo É vocês da própria Que ainda estão usando Põe a mão Só a mão assim nas costas dentro Dessa forma Dessa forma Você vai colocar a mão assim E você vem cá Fica de cá Você vai colocar a mão em cima da maminha esquerda dentro Tá? Pode colocar Pode colocar Deus está transformando a vida Nessa moça aqui, ó Marca ela Marca ela Quem mora e conhece Ela pode marcar Irmã, só mais uma vez aqui Uma cabeça e gosta Fica de essa forma Fica assim O cansa está sendo curado aqui, ó O cansa, tá? É cansa Jura, a senhora Jorou e a senhora Canta lá Põe a mão Agora põe a mão Põe a mão Jura, vai cantar Jura, vai cantar Todos que vieram aqui na frente Faz assim, amor Faz assim, amor Jesus Nesta noite Nesta noite Eu entrego a sua igreja Na tua mão Papai querido Que os teus filhos que vieram aqui nesta noite Saiam daqui felizes Que a campanha que eles fizeram, papai Se for da sua vontade Faça aquilo que é o melhor pela vida dele Dá aquilo, ó Pai, que segue da capacidade Que eles venham a segurar e manter com ele Papai querido Aquele que tem um problema Pai, que Deus te pede Que o Senhor venha resolver aqui nesta noite Amém Aqueles que não receberam o Espírito Santo Recebam aí no nome do Senhor Jesus Aqueles que ainda não falaram em ninguém Nesta noite Saia daqui Segundo dia Pai, que Deus te pede 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 A obra de feitiçaria já foi por lá Só falta você dar o glória Para Jesus Não glória para Jesus Não glória para Jesus Mas é bonito É bonito A obra de feitiçaria já foi por lá 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 Amém. 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 Amém.